Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Desde já, eu peço a você, tá bom? Que já vai se inscrevendo no canal e também ative as suas notificações. Se você tem visto, tem notado que os vídeos não tem chegado até você, você só presta atenção depois, então dá uma olhadinha aí, vê se você ainda está inscrito no canal ou se as suas notificações estão ativadas, tá bom? Então, hoje eu vou ler mais um relato e peço a você que continue me enviando, tem mais pessoas enviando relatos. Eu vou ler um relato de uma pessoa que me enviou aqui um relato triste, assim como aquele daquela senhora que deu dois carros, não ficou curada, prometeram, né? Prometeram e prometeram. No sistema religioso, no sistema religioso você pode botar Deus na parede. No sistema religioso, quando você faz um propósito, né? Quando você faz um propósito, você... E se você não receber, você chega em Deus, né? E coloca ele na parede e fala assim, ó, eu dei. Eu dei meu carro, eu dei minha casa, eu fui vender latinha, eu não tinha condições, eu fui gerar o meu sacrifício e eu quero a resposta. Você pode chegar pra Deus e fazer isso, segundo o sistema religioso, segundo alguns líderes religiosos. Você pode fazer isso. Mas quando você chega no teu líder, quando você chega no teu pastor, no teu bispo, no teu padre, sei lá, quem é que te prometeu alguma coisa, aí você não pode tocar no ungido de Deus. Interessante, né? Muito interessante isso aí. Quer dizer que no Todo-Poderoso, no Altíssimo, você pode chegar, mas o teu líder você não pode questionar. Você não pode questionar o teu líder. Né? Porque ele é o ungido de Deus. Ele é o ungido e não pode ser questionado. Mas aquele que dá unção, supostamente também, para o seu líder, aí você pode chegar nele, pegar no pescoço dele e falar, ó, eu dei. Agora eu quero o que tu me prometeu. Eu quero a minha cura. Eu quero o milagre. Eu quero meu carro. Eu quero... Eu estou desempregado. Quer dizer que Deus pode... Você pode fazer isso. Mas o teu líder, não. Para você ver o grau de demência que esses líderes evangélicos, eles fazem as pessoas ter. Porque eles não são dementes. Eles fazem pessoas totalmente analfabetas, biblicamente falando. Eles se manipulam todos os dias. E você não percebe. Agora, quem está com os olhos, os olhos abertos, não tem jeito. Essa pessoa nunca mais será manipulada por ninguém. Essa é a realidade. Então, aconteceu que aquela senhora deu o carro, deu dois carros, e depois foi para o bispo e disse, ó, pô, não estou curada. Eu dei testemunho. O que aconteceu? Ah, então, vou te levar no médico. Né? É isso que eles fazem. Tá bom? Então, uma moça me enviou também aqui o seu relato, né? E eu vou ler, eu vou ler o nome dela, porque ela deixou o nome dela e não pediu para mim não falar o nome dela. Quando você mandar um e-mail, diz assim, Marcelo, não me identifique. Né? Eu não vou se identificar. Aqui o caso não é o caso dela. Tá? Ela diz assim, boa noite, Marcelo. Deixa eu tirar um pouquinho essa luz aqui que está me atrapalhando meus olhos. Diz assim, boa noite, Marcelo. Meu nome é Daniela. Estive na Ilude por 22 anos. Ela teve um pouquinho mais do que eu. 20 como obreira. Olha só. Ela ficou dois anos e foi levantada a obreira 20 anos como obreira da Ilude. Preste atenção. Ilude. Eu estou lendo histórias, são histórias aqui de pessoas que estiveram na Ilude. Tá bom? Não venham confundir as coisas e falar, Marcelo, está falando da igreja A, da igreja B, da igreja C. Ilude. Tá bom? Assistia ao vídeo da obreira que teve câncer de mama. Participou da cegueira anta, mas não obteve resultado. Perdi minha mãe, minha avó e uma amiga para o câncer. As três estavam na fé. E ela bota aspas, na fé, entre aspas. A primeira foi minha mãe. Quase briguei com Deus. que é o que eu falei para vocês. Ela bota aqui, briguei entre aspas, porque a pessoa chega, eles que botam na cabeça das pessoas para falar assim, vai, cobra de Deus. Cobra de Deus. Você não fez para Deus? Cobra de Deus. quer dizer, o dinheirinho, ó, o bolsinho deles. Lá na conta do banco, eles pegam o celular assim, ó, gente, ó. Eles pegam o celular, vou transferir 50 milhões para quem? Para o bicho, para o tal, vamos lá. Ah, vou transferir mais uns 50 milhões para o pastor tal. E vai, assim vai. Só administrando aqui no aplicativo no celular. E você passando fome, passando dificuldade, passando necessidade. E aí você tem que cobrar de Deus, porque você fez para Deus. só que Deus é Espírito. Como é que Deus aí vai, vai administrar o teu dinheiro? Hã? Impossível. Impossível. Porque esse não é o Evangelho de Cristo. Né? Então, eles fazem você, é, cobrar de Deus. Simples assim. Né? Simples assim. Como ele curava todos, entre aspas, de novo, né? E a minha mãe não. durante muito tempo, questionei a minha fé. Era difícil entender. Certamente, o problema estava comigo. Ó, outra vez, outra vez a manipulação, outra vez a manipulação. Você sempre está errado. Você sempre está errado. Eles fazem você dar a cueca, a calcinha, eles fazem você ficar nu, sem nada. Mas, quando você não recebe a bênção, quando você não recebe aquilo que você quer, você vai falar com o pastor, o problema está contigo. O problema está dentro de você. O problema está dentro de você. É isso mesmo. Entendeu? É isso que aprendemos. É o problema está com a gente. É isso que aprendemos. mesmo assim, continuei. Depois, foi minha avó. Acho que eu já estava mais conformada. Talvez, por toda a situação que ela estava inserida. Agora, da minha amiga. Ó, primeiro perdeu a mãe, a avó, e agora a amiga. Todos estavam na fé. a vi fazer propósitos sobre propósitos. Deu testemunho no templo que tinha sido curada, mas alguns meses depois, a doença retornou através de uma metástase. Ela não tinha condições financeiras. Se sacrificava e com dor ia às reuniões, muitas vezes de ônibus, perguntou-me várias vezes o porquê toda aquela situação. E eu não tinha o que responder. Quem conhece a mente de Deus? Quem conhece a mente de Deus? Não era para falar assim, quem conhece a mente dos falsos profetas? Quem conhece a mente? Hoje sabemos. Quem conhece a mente dos falsos profetas? Eles querem o teu dinheiro, simplesmente. eles vão te prometer mundos e fundos. Não foi isso que o diabo prometeu para Cristo? Não foi isso que o diabo prometeu para o Messias? Foi lá no monte, levou Jesus no monte e falou assim, tudo isso aqui é teu. Tudo é teu. Mas se você prostrar e me adorar, é o que fazem hoje em dia. Promete se você ficar nu, no sentido literal da palavra, vender tudo que você tem, dar todos os teus bens aqui para a gente, colocar no altar, né? Porque o segredo não é você conhecer a Deus, você ter Deus, você conhecer o Messias, mas você tem que conhecer o altar. Olha só, você não pode simplesmente entregar a sua vida para Deus. Você tem que conhecer o altar, viver no altar. É o que eles pregam. Por que viver no altar? Por que viver no altar? Porque o altar é onde entra a grana. Sem o altar para eles não tem dinheiro, não tem sacrifício. Aprenda isso. Toda vez que eles falam, você tem que viver no altar, é porque você não pode parar de dar dinheiro. Você tem que viver a sua vida inteira dando dinheiro, dando grana para eles. É esse para você aprender mais rápido, para você assimilar mais. ela fez a cegueira anta crendo que ficaria de vez curada. Mas com 36 anos, no ano passado, ela faleceu. Confesso que eu ficava com o coração na mão de falar com ela, pois havia muita indagação. E ela não estava errada. Não estava errada no sentido de que ela, dentro da instituição, ela estava dando, 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 fazendo o que eles estavam mandando. ela estava certa. Mas o que eu, que já tinha perdido duas pessoas da mesma forma, poderia falar para ela, mesmo sendo obreira, atualmente, não pertenço mais ao sistema religioso e sou grata a Deus por isso. Uma certa vez perguntaram para o Messias, os seus discípulos perguntaram para ele, vir um homem cego de nascença, porque eles não entenderam, não entendiam o que estava acontecendo com aquele homem. E perguntaram para ele, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele seja dessa forma? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, porque os pais dele não estavam vivendo no altar, porque os pais desse cego não fizeram a cegueira anta, porque os pais desse homem não pegaram seus bens e venderam tudo e entregaram no altar. É por isso que esse homem está desse jeito. É porque o pai dele, a mãe dele não ensinou para ele que ele tem que dar tudo e até hoje ele não deu nada por isso. Ele não chegou lá no templo, pegou o seu dinheiro, pegou as suas economias, pegou tudo que ele tinha guardado e vendeu tudo e deu. Por isso que ele está desse jeito. E os seus pais o ensinaram. Foi isso que Jesus fez? Com certeza não. Jesus olhou para os discípulos, olhou para aquele homem e falou assim, com toda a manucidão do mundo que existia dentro do coração do nosso Messias. Ele olhou e falou assim, ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais. Mas estás assim para que se manifestem nele as obras do Pai. Ponto. Ah, Marcelo, então você não acredita em milagre? Acredito. Quando se fala em conhecer a Deus, quando você conhece a Deus, você já parou para pensar quando você conhece realmente a Deus? Quando você conhece realmente ao Messias? Você conhece a Deus quando você tem um carro? Quando você é bem sucedido na vida financeira? Quando você tem um trabalho, um serviço de alto renome? Quando as pessoas olham para você e falam assim, aquele cara ali é rico. Aquele cara ali é bom para caramba, ele é rico. É assim que você conhece a Deus? Hã? Você conhece a Deus quando você olha para o teu inimigo e você o ama porque você sabe que dentro dele há uma alma. Você conhece a Deus quando você olha para o seu vizinho, para a sua vizinha e você o ama. Você ama, você olha para o teu vizinho, você quer o melhor dele porque assim como você ama ele é como você quer que aconteça com você. Não foi isso que o Messias, ele disse? Ama o teu Deus é o teu próximo. Então você conhece a Deus quando você olha para o seu semelhante e você quer o melhor para ele. Você olha para ele e sente amor por ele porque o Messias, ele olhava para as pessoas e olhava com amor. Olhava com carinho, com fraternidade para aquelas pessoas. Sabendo que eles estavam cegos espiritualmente porque foi isso que ele fez na cruz. Aquelas pessoas o machucavam, aquelas pessoas faziam tudo de ruim para ele e ele chegou, olhou para o céu e disse, pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Então é dessa forma que você conhece a Deus. E Deus só pode fazer alguma coisa para aquelas pessoas que realmente o conhecem. Então quer dizer que nas igrejas não existe Deus quer dizer que na igreja não existe cura? Não existe cura? Existe. Existe. Só que eu te digo também o seguinte, aonde existe mentira, aonde existe toda a podridão de heresias, o Messias não se faz presente. O Criador não está naquele lugar. Uma, a partir do momento que a pessoa pega, abre uma instituição e diz que ali é a casa de Deus, diz que ali é uma igreja, já acabou-se. Acabou-se o Criador. Acabou. Por um acaso você já parou para pensar o amor que existe nestas instituições? Quando uma pessoa que chega lá com a sua barriga doendo de fome, quando uma pessoa chega lá dizendo que está faltando leite para o seu filho, que não consegue pagar as suas contas, quando a pessoa chega lá dizendo que não aguenta mais de tanta dor porque tem uma doença e não consegue comprar remédios porque não tem dinheiro, um mendigo chega lá com muita fome, ele chega na instituição e diz que precisa de uma ajuda. Você já parou para pensar que a única ajuda que eles oferecem, o único amor que eles oferecem é um envelope? Ah, a senhora está passando por isso, ah, o senhor está passando por isso, creio em Deus? Creio. Então pega aqui o envelope, faça a cegueira anta, junta tudo o que você tem e coloque nesse envelope que Deus vai te abençoar. Ué, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é o próximo a esse? Como umas pessoas dessas vão dizer que conhecem a Deus? Sendo que ao invés de dar a mão eles tiram tudo, eles arrancam tudo da pessoa dizendo que Deus vai abençoar se a pessoa está na miséria, precisando de ajuda naquela hora, com a barriga doendo de fome. Mas a única ajuda é o envelope que eles oferecem para a pessoa trazer dinheiro para eles. Mas como é que acontecem os milagres? Hum? Porque a Bíblia mesmo diz as escrituras mesmo são claras e dizem o seguinte que naquele tempo o diabo ia fazer maravilhas para que se possível enganasse os próprios escolhidos. Essas histórias é para você tomar uma atitude você que está dentro do sistema religioso ainda e saber que nada disso faz parte do evangelho do nosso Salvador. Tá bom pessoal? Se você gostou desse vídeo compartilhe ele com o máximo de pessoas se inscreva no canal mais uma vez eu te peço dê o seu like ali tá? Dê o seu like que é muito importante para que o canal cresça e o canal ele seja divulgado para muitas pessoas. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.